Mais uma novidade aqui na Rojo Car Multimarcas, olha o que acabou de chegar Nivus Highline 1.0200 TSI, modelo Highline 2022 com apenas 32.000 km Todas as revisões feitas na concessionária, o carro está impecável, ficou linda nessa cor Sensores dianteiro e traseiro Bancos em couro Na versão 2022 ela já vem com ar-condicionado digital Botão Start-Stop, volante multifuncional Câmbio borboleta, periciada aprovada 100% Chave de presença, manual, chave reserva O carro está impecável Rodolfo, meu amigo, aonde encontro essa linda Nivus Highline 2022 com apenas 32.000 km Corre pra cá, meu amigo Rojo Car Multimarcas, a vinda do estado número 8000 Me chama no zap 1144-79-7979 Vem!